Felicidade vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens. Eu penso que esse contempo é pequeno e razão do seu. Quando o golpe se instalou, disse que o país era um paraíso. Então, disse assim, quem não gosta da ânimo, o deixe. Essa canção não fala disso, não? Na hora de ninguém escapar debaixo da cama, ninguém esconde a felicidade. Vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens vai, desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída de cima, de tanto de lado. Menina, olha pra frente, menina, toma cuidado. Não quer as ruas do mundo, ponto seguro, joga a atenção de manhã.